E aí galera, tudo bom? Hoje eu vou te mostrar exatamente como conseguir o cupom de desconto Google Ads. Além disso, eu vou te mostrar na prática como criar uma conta no Google Ads. E se você não me conhece, meu nome é Ana Arcuri e fica até o final do vídeo porque eu tenho certeza que se você está começando aí no Google Ads, o seu orçamento deve estar meio limitado, então esse cupom de desconto vai te ajudar muito. E eu vou te mostrar também o passo a passo de como criar a conta, tem vários detalhezinhos que você precisa prestar atenção, então me acompanha aqui até o final. Mas antes de começar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o like no vídeo, porque aqui no canal toda semana eu posto muito conteúdo para te ajudar aí como afiliado iniciante e para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal. Então, dado o recado, vamos agora para o conteúdo. Bom, então vamos lá. Antes de tudo, eu quero te avisar que eu deixei aqui no link da minha descrição um PDF com o passo a passo escrito de tudo que eu vou falar nesse vídeo, de como você pega o cupom, de como você configura ele, tudo escrito para te ajudar aí mais ainda. Agora, só presta atenção aqui no vídeo e complementando, tem o PDF para te ajudar. Primeiro de tudo, para você pegar o cupom e criar sua conta no Google Ads, você tem que primeiro ter um e-mail do Google, né? O Gmail. Isso você faz aí criando uma conta no Gmail, isso é bem fácil, bem intuitivo. Agora, para pegar o cupom no Google Ads, basta você procurar aqui no Google mesmo, cupom Google Ads 100 reais. Aqui logo nas primeiras opções aqui do resultado, vai dar aqui, ó, Google Ads, comece a anunciar hoje mesmo. Você pode clicar aqui logo no primeiro resultado, ó. Então, como eu te falei, procurando no Google, um dos primeiros resultados vai ser esse aqui. Também para facilitar, eu vou deixar o link aqui na minha descrição, onde você cai nessa página aqui com o cupom de 100 reais. Aqui basta você escrever o seu e-mail do Gmail, onde você vai criar a sua conta no Google Ads e onde você vai receber esse crédito de 100 reais. Aí você põe aqui que não é um robô e clica aqui em receber o cupom. Tá, e depois o e-mail vai ser mandado aqui para onde você cadastrou, né? Aí clica aqui em começar agora. Ele já vai identificar a conta que você tá logado aqui do Gmail, né? Se não tiver identificado, você faz o login aqui do Gmail para já cadastrar aqui o seu Google Ads, né? Aí aqui, basicamente, você vai colocar aqui gerar mais inscrições ou vendas pelo site, a sua meta. E aqui, uma coisa que as pessoas erram muito, e aqui é muito importante mesmo você prestar atenção nisso. Que você tem que clicar aqui, ó, em alterar para o modo especialista. O que acontece muito, eu já recebi muitas dúvidas nisso, é que durante as campanhas, as coisas que eu vou mostrando aqui no canal, as pessoas falam, Ana, mas a minha conta não tá dessa forma, esse layout que você mostra aqui não tá igual a minha conta. E isso é porque muitas vezes a sua conta não tá no modo especialista. O modo especialista vai mostrar mais botões, mais formas de você analisar as suas campanhas, as suas métricas. Então, você tem que sim pôr aqui para alternar para o modo especialista. Então, vamos clicar aqui, modo especialista. Aí, aqui ele vai te jogar para uma tela, onde ele vai fazer você criar uma campanha, né, primeiro, antes de cadastrar os dados aqui. Mas aqui você vai clicar em criar uma conta sem uma campanha. Aqui é só confirmar, pronto, enviar. Bom, então aqui tá criada a sua conta. Caso não esteja nesse layout aqui, nesse formato, esses botões, esses tantos de opções aqui, você clica aqui em ferramentas e procure a opção aqui alternar para o modo especialista, porque provavelmente você pulou essa etapa aí na hora da configuração da sua conta. Tá, então a conta tá criada, tá tudo certinho. Agora, a gente tem que ir lá no e-mail e pegar o cupom para cadastrar aqui na parte da configuração de pagamento. Então, olha, você vai achar um e-mail aí na sua caixa de e-mail com o título assim, seu crédito de 100 reais está aqui. Aí, vai vir um código aqui, ó, da oferta para você copiar. Ou você pode clicar aqui em resgatar agora, ou você pode simplesmente copiar esse código aqui. Aí, agora você vai fazer o seguinte, você vai voltar aqui na sua conta do Google Ads, vai vir aqui em faturamento, depois aqui em promoções, aí aqui você vai clicar em mais. E aqui basta você colar o seu código promocional. Depois clicar aqui em enviar. Aí, depois de alguns minutos, você vai receber um outro e-mail falando assim, ó, você resgatou o seu código promocional, tá vendo? E aqui ele te explica exatamente como vai funcionar. Não é que você vai ganhar esses 100 reais creditados na sua conta, não é assim que funciona. Você tem que gastar esses 100 reais em anúncios e depois de 31 dias, tá vendo? Nos próximos 31 dias, o Google depois, ele vai acreditar esse valor na sua conta. Então, basicamente, depois que você gastou 100 reais dentro desses 31 dias, depois desses 31 dias, o Google vai adicionar esse crédito aí na sua conta. Pra garantir que está ativo, ele vai dar aqui, que tá em processo de aprovação aqui, o status do código promocional. Aqui nesse campo da promoção, vai estar os dados aqui certinho do seu código promocional. Aqui, inclusive, tem as datas que você vai se qualificar, ó, pra usar esse crédito. Até mesmo a porcentagem aqui do crédito que foi gasto ou não. Bom, lembrando que aqui na descrição eu deixei o link tanto do cupom promocional aí de 100 reais, como um PDF do passo a passo escrito, de tudo que eu falei aqui nesse vídeo, pra te ajudar aí a configurar tudo direitinho. Também deixei o link do curso completo de Google Ads pra afiliados, pra que você comece com o maior conhecimento possível. E entrando pelo meu link de indicação, além de todo o conhecimento do curso, você ainda ganha todos os meus bônus exclusivos, pra te ajudar mais ainda na sua jornada como afiliado. Então, olha, espero que tenha te ajudado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo. Aproveita e me segue lá no Instagram, arroba anarcuri, porque lá todo dia eu tiro dúvidas da galera, eu abro caixinha de perguntas. Lá eu posso te ajudar mais ainda. Então, muito obrigada por assistir. Até a próxima. Beijão!